Dezembro vermelho, mês de conscientização e luta contra o vírus HIV começa com campanha de testagem da população de Indaiatuba. Drogas na bagagem e ingeridas. Polícia Federal em Viracopos prende dois homens que tentavam embarcar para a França. Investimentos na saúde. Governo paulista cria mais de 1.200 leitos entre janeiro e outubro. Esses e outros assuntos você acompanha agora no Jornal da TV Sol. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da TV Sol. Dezembro, o mês da luta contra a AIDS começa nesta sexta-feira com ações de conscientização e testagem da população de Indaiatuba. A Prefeitura de Indaiatuba, por meio da Secretaria de Saúde e do Programa Municipal IST-HIV e AIDS, inicia nesta sexta-feira a 16ª campanha Fique Sabendo, em alusão ao dezembro vermelho, mês da luta contra o vírus do HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. A campanha tem como objetivo estimular a população sexualmente ativa e que não fez exames para conhecer sua situação sorológica, a realizar a testagem para o HIV e sífilis, destacando a importância do diagnóstico precoce destas doenças. Até o dia 7 de dezembro, todas as unidades básicas de saúde do município estarão oferecendo à população testes rápidos para HIV e sífilis, além da distribuição de preservativos, lubrificante e orientações de saúde. Passada a pandemia de coronavírus que matou mais de 700 mil pessoas no país, A expectativa de vida dos brasileiros voltou a subir depois de anos em queda. A expectativa de vida ao nascer no Brasil, em 2022, ficou em 76,5 anos, segundo dados das Tábuas da Mortalidade, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O dado que projeta a longevidade dos brasileiros, teve uma recuperação parcial no ano passado, após dois anos seguidos em quedas, em 2020 e 2021, quando a pandemia de covid-19 fez mais vítimas. Dessa vez, o estudo foi construído com base no censo demográfico de 2022. Com a revisão do IBGE, a esperança de vida ao nascer em 2022 é a menor desde 2017, excluindo os anos com maior mortalidade durante a pandemia. Mas tudo indica que, a partir do próximo ano, os dados mostrarão que a expectativa de vida continuará crescendo, recuperando as perdas ocorridas durante a pandemia. A TV Sol parabeniza Elias Fausto por mais um aniversário na cidade. O município de Elias Fausto comemora nesta quinta-feira, dia 30 de novembro, o aniversário de 79 anos de fundação. Vizinha de Indaiatuba, a cidade atualmente tem pouco mais de 17 mil habitantes. Nas quase oito décadas de história, a cidade se desenvolveu com novas indústrias, fazendo com que a economia local girasse e atraísse novos moradores, mas ainda assim se mantém firme às raízes e conta com muitos produtores rurais. Feliz aniversário, Elias Fausto! No segundo bloco do Jornal TV Sol tem mais notícias. Vamos fazer um rápido intervalo e já já voltamos. Apresenta a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Dutonim e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais! A RJ Multinegócios, a sua lan house para serviços digitais e muito mais. Está precisando de liberação do FGTS, linha de crédito para aposentado e pensionistas do INSS ou da Prefeitura de Netuba, então venham conhecer a ARJ Multinegócios, que fica na rua Cristina Bonsubi Amistal, dentro do número 299, na Vila Brizola. Para serviços digitais, ligue 19 994747215. E para liberação do crédito, ligue 11 972217292. ARJ Multinegócios, fazendo seus serviços sem complicações. Se você está procurando mármore, conheça o catálogo da Essencial. Aqui você encontra peças para bancadas de cozinha, pisos, paredes e decoração. Na Essencial, você vai conhecer tudo o que precisa saber sobre mármore, o tratamento e manutenção adequados para preservar sua beleza e durabilidade. Ligue agora ou envie uma mensagem para o número 19 997190470 e peça um orçamento. Essencial, desde 1999, no ramo da marmoraria. Estamos de volta com o Jornal da TV Sol de hoje. Veja agora, no giro de notícias, alguns dos principais assuntos relacionados à nossa região e ao Estado de São Paulo. Uma mulher e a companheira foram presas na quarta-feira, suspeitas de torturar os filhos de uma delas, de 2 e 8 anos de idade, em Elias Fausto. De acordo com a Polícia Civil, a mãe e a madrasta das crianças praticavam as agressões de diversas maneiras, com chinelos, vassoura, cinta, bambu e batia com a cabeça das vítimas na parede. Além disso, ambos eram colocados de castigo por horas em pé ou de joelhos em punhado de arroz. Conforme a investigação policial, por várias vezes a mãe era autora das agressões, enquanto a madrasta assistia à violência. O caso foi apresentado pelo Conselho Tutelar de Elias Fausto, na Delegacia de Defesa da Mulher de Capivari, onde começaram as investigações. As duas crianças passaram por escuta especializada por uma psicóloga na delegacia e confirmaram as agressões. Na tarde de quarta, as equipes de polícia foram até o distrito de Cardeal e prenderam as suspeitas. Um venezuelano foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira, após engolir cápsulas com entorpecentes para se livrar da Polícia Federal no aeroporto de Viracopos. Ele tem 48 anos de idade e tentava embarcar para Orly, na França. Um outro homem que também tentava viajar com o mesmo destino foi preso por tráfico de drogas. A constatação dos entorpecentes no estômago do venezuelano aconteceu por exames de imagem feitos no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Ele engoliu as cápsulas, que somam aproximadamente um quilo de droga. O outro preso é um brasileiro de 33 anos que foi flagrado com 3,5 kg de cocaína em uma mala de mão. O destino dele também era a França, mas, de acordo com a Polícia Federal, ainda não há indícios de ligação entre os casos. De janeiro a outubro de 2023, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo abriu 1.227 leitos em 35 unidades que atendem diversas regiões. O número equivale à abertura de seis hospitais de médio porte e são resultado de inauguração ou reabertura de leitos que estavam fechados. Os locais foram escolhidos para dar resposta às demandas regionais observadas durante o processo de regionalização da saúde. Foram abertos leitos de psiquiatria, clínica médica e de clínica cirúrgica, além de leitos de UTI pediátrica e UTI geral. Outras especialidades contempladas com novos leitos foram pediatria, pneumologia, obstetrícia e para transplante de medula. O aumento do número de leitos faz parte da estratégia do Estado para reduzir as filas de espera por procedimentos. Veja daqui a pouco no Jornal da TV Sol uma campanha realizada pela Ciasp em Dayatuba, as vagas de emprego e agenda de serviços com a Feira Livre e a Operação Cata Bagulho. Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz, Bicudo, número 1053, Jardim Resencial Dona Maria José. Ligue para o telefone 19 3935 1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19 999 568899. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Dayatuba e região. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. Consimares convida você a fazer a sua parte, com essa atitude simples, no seu dia a dia. Comece a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no Descarte de Resíduos. Voltamos com o terceiro bloco do Jornal da TV Sol de hoje. Com 20 anos de história, o CIASP está com uma campanha para a doação de fundos para o projeto da entidade. O CIASP, Centro de Inclusão e Assistência às Pessoas com Necessidades Especiais, está com a campanha Dia de Doar, um movimento para promover a generosidade. É uma mobilização que promove um país mais solidário por meio da conexão de pessoas com causas. A entidade de Indaiatuba está aceitando doações de qualquer valor através do Pix 06072 225-0001, dígito 30. Colabore com essa causa. O Pate Indaiatuba oferece diversas oportunidades de emprego. No posto de atendimento ao trabalhador de Indaiatuba, há excelentes oportunidades de emprego disponíveis esta semana. Um total de 411 vagas estão abertas, abrangendo uma ampla variedade de posições, inclusive oportunidades para pessoas com deficiência. Os candidatos interessados devem estar preparados para apresentar a carteira de trabalho, currículo e documentos pessoais. É importante observar que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade, desde fundamental e incompleto até o ensino superior. Algumas das vagas disponíveis incluem Açougueiro, ajudante de açougue, ajudante de cozinha, ajudante de motorista, ajudante de serralheiro, analista administrativo, analista contábil, analista de e-commerce, assistente e auxiliar administrativo, assistente de vendas, assistente logístico e de transporte, atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de corte, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de enfermagem, auxiliar de escritório, entre outras. Também estão em aberto oportunidades para auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar de pedreiro, auxiliar de pizzaiolo, auxiliar financeiro, cabeleireiro, caldeireiro, montador, camareiro, carpinteiro, caseiro, chefe de cozinha, chefe de serviços de limpeza, colador, comprador e confeiteiro. Diversos outros cargos estão sendo oferecidos como conferente de carga e descarga, controlador de pragas, coordenador de obras, costureiro, cozinheiro, cuidador de idosos, cúming, desenhista gráfico, desenhista técnico, auxiliar eletricista, eletricista de manutenção, eletroeletrônica, empacotador à mão, empregado doméstico, encanador, encarregado de manutenção, faxineiro, fiscal de loja, fiscal de prevenção de perdas, garçom, jardineiro, marceneiro, mecânico, metrologista, montador de equipamentos elétricos, motorista de caminhão e caminhão-pipa, oficial de manutenção, oficial de serviços gerais, operador de caixa, operador de máquina de envasar líquidos, operador de máquinas fixas, operador de ponte rolante, operador de telemarketing ativo, operador de torno com comandos numéricos e operador de vendas. Também há vagas disponíveis para pedreiro, pintor de obras, porteiro, promotor de vendas, recepcionista de hotel, repositor, retificador, soldador, sushi man, tapeceiro de móveis, técnico em caldeiraria, técnico em eletromecânica, técnico em segurança do trabalho, técnico mecânico, torneiro CNC, vendedor, vidraceiro, charupeiro e zelador. Acompanhe agora no nosso giro de notícias com a prestação de serviços. A primeira operação catabagulho de dezembro acontece na segunda-feira, dia 4. As retiradas de pneus, móveis, objetos, móveis velhos e madeiras são nos bairros do Setor 9, como Vila São José, Jardim Renata, Jardim Neli, Jardim Polpeia, Vila Bérgamo, Michaluca, Jardim Remulus Op, Jardim São Francisco, Vila Brigadeiro Faria Lima, Jardim do Vale, Bom Princípio e Jardim Adriana. O caminhão também passará pela Avenida Francisco de Paula Leite e as Ruas das Orquídeas e Toshiko Takahara. Nesta sexta-feira, os feirantes estarão vendendo frutas, verduras, legumes e outros produtos no bairro Jardim Bom Princípio, na Rua Albina Brizola Ulistica, das 6 da manhã ao meio-dia. Além disso, a partir das 5 da tarde, a feira noturna acontece na Rua das Primaveras, em frente ao Centro de Convenções, encerrando às 11 da noite. No próximo bloco, voltaremos com mais notícias e também a previsão do tempo. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin, um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol. Cuidar do que é nosso e preservar o meio ambiente, garantindo um futuro mais sustentável e humano, é o papel da Corpus. Há 35 anos, cuidamos do meio ambiente com carinho e qualidade. Trabalhamos de forma a levar limpeza, saúde e bem-estar aos mais remotos cantos do Brasil. Nossa equipe é preparada e investe em tecnologias de ponta para transformar as comunidades onde estamos inseridas em locais melhores para se viver. Adotamos processos bem definidos e certificados em nossas operações, que atendem aos mais exigentes padrões de qualidade e segurança, tanto para os nossos colaboradores como para as pessoas assistidas. Nosso papel é deixar tudo mais bonito e bem cuidado. Reduzimos a nossa emissão de CO2 e criamos um ciclo sustentável dos resíduos. Nos preocupamos com cada passo que ele dá, da coleta ao transporte, sua valorização e destinação. Acreditamos na educação como a base para a adoção de novos hábitos. E um dos nossos pilares é levar informação fiel e relevante às pessoas. Deixamos tudo mais verde, tudo mais limpo e sustentável, para que você possa curtir bons momentos que só o contato com a natureza pode proporcionar. Corpus, comprometida com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol de hoje. Veja alguns dos eventos marcados para acontecer em Indratuba e se programe e participe. Tem evento no Clube Sol Sol no sábado, a partir das dez e meia da noite. A banda Chiclete com Pimenta toca o melhor do forró no evento e anima o ambiente. Os convites podem ser adquiridos pelo telefone 19 99748 2829, bem como outras informações a respeito do baile. No dia 10 de dezembro, o Indaiatuba Clube realiza a vigésima primeira edição do evento Feijão com Samba. Neste ano, as atrações convidadas são Cezinha, Chacal do Sax, Xande de Pilares e a escola de samba Mocidade Independente Padre Miguel. E para acompanhar tudo isso, uma deliciosa feijoada e cerveja geladinha. O evento está marcado para começar às 11h30 da manhã. Os ingressos custam R$ 190,00 para associados do clube e R$ 300,00 para não associados e podem ser adquiridos apenas na administração do Indaiatuba Clube. Para dúvidas, o telefone para contato é o Saiba como fica o tempo em Indaiatuba nesta sexta-feira. Sol com algumas nuvens e nada de chuva em Indaiatuba nesta sexta-feira. O tempo firme na cidade deve ser acompanhado de temperaturas variando entre mínima de 21 e máxima de 33 graus. E este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Agradecemos a sua audiência. Se não quiser perder nenhuma das nossas novidades, siga-nos nas redes sociais no endereço TVSol48. Te espero amanhã com as últimas notícias. Fique agora com a nossa programação. TVSol48, desde 1996, com você. TVSol48, desde 1996, com você.